É bem verdade que marquei Volkanovski vs Max Holloway 2 pró-havaiano e a decisão pró-australiana é das mais contestáveis. Mas também não adianta ficar remoendo, juízes viram diferente, paciência segue o jogo. Até porque, vamos combinar, eles juntos não produziram lutas memoráveis e nem tinham tanta química assim. Agora, Volkanovski não é culpado pela decisão dos juízes e nem deve ser penalizado esportivamente por ser um campeão sem carisma, o cara é assim. Por isso concordo com a indignação do Bachola quando perguntou, abre aspas, vocês vão marcar lutas com o Holloway até o dia que ele vencer? Sem trilogia, o peso pena precisa respirar. E hoje, no dia em que Max Holloway pediu a mão da surfista profissional Alessa Kison em casamento, tivemos a confirmação de que de fato haverá esse respiro. O UFC até fez uma ação promocional com a estrela da WNBA Kelsey Plum, que se recupera de lesão no Instituto de Performance em Las Vegas, como se ela fosse a matchmaker e tivesse casado o Holloway com o Calvin Catar. Apesar de sabermos que não é tão simples assim, tem que ligar, negociar, ver as datas, se topam, etc. O vídeo até que ficou legalzinho. E o kickboxer havaiano que esteja preparado, porque esse americano é um desafio tão duro quanto o atual campeão. Aliás, se tratando de uma luta de 5 rounds, acho que essa era a mais complicada que o Holloway podia pegar no momento. Além de vir de 4 vitórias nas últimas 5 lutas, nas mais recentes, o Catar dominou os strikers Jeremy Stephens e Dan Iggy. Considerem ainda que Catar tem a mesma altura do Holloway, 1,81m, ou seja, é bem grande pra categoria, e ao contrário do ex-campeão, não tem aqueles bracinhos de tiranossauro, leva vantagem no alcance. Ele ainda pega mais pesado, tem a queda como alternativa, foi um wrestler colegial, e não cansa, enquanto o Holloway, por outro lado, como sempre, vai ter a vantagem do volume de jogo. Lembrando que na derrota pro Zabit Magomed Sharipov, o Catar perdeu claramente o primeiro round, o segundo foi páreo duro e ele venceu o terceiro. Sendo que o russo se doou tanto pra vencer esse primeiro round que morreu no gás bizarramente, deixando a impressão que essa luta nem precisava ter 5 rounds pra ir pro americano, se tivesse 3,5 já ia. E é por essa encrenca que o Holloway precisa passar se quiser concorrer a mais um tiroshot. Pelo histórico que tem, deve ser ligeiramente favorito, até porque vem de boa atuação, e por mais que tenha quilometragem bem alta, o cara ainda tem 28 anos. Pra pretensões futuras, ele depende um pouco do que vai acontecer na próxima disputa pelo cinturão, mas agora, pelo menos, o cenário tá claro. Depois do que fez com o zumbi coreano, Brian Ortega vai mesmo encontrar o Volkanovski no início de 2021. E pro Holloway, obviamente, é melhor que o Ortega, um cara que ele surrou, bateu recorde de golpes aterrissados, vença. O lance é que o Holloway ainda concorre com o Zabit, e a grande questão do momento é por onde anda esse cidadão? O que ele tá pensando da vida? Quais são os objetivos? Porque agora, em novembro, completou um ano de inatividade, não deu e nem vai dar as caras em 2020, e fez três lutas em mais de dois anos. Média pífia. Pra piorar pro Zabit, o único adversário disponível que faz sentido é o mesmo de sempre. E aí, Rodrigues, o Pantera. E esse casamento virou um dramalhão, uma verdadeira novela mexicana. O último boato é que essa luta finalmente sai em janeiro. Pelo menos foi isso que disse o empresário do Zabit a um site russo. Mas nem me animo mais, né? Porque eles já foram casados e descasados três vezes. Daqui a pouco tá batendo Tony Ferguson versus Habib Nurmagomedov. De todo modo, esse é o caminho que Max Holloway precisa trilhar pra dar início ao processo de reconquista da categoria. Agora, o sonho de se consolidar como o maior peso-pena da história do esporte passa necessariamente por Calvin Qatar. E além da possibilidade real desse sonho virar pesadelo, é melhor o abençoado ter pressa, porque ele é um daqueles que não vai mais bater 66 quilos por muitos anos. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Pra vocês, quais são as chances do orelhudo havaiano contra o bombardeiro de Boston? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que ainda estamos no mês de novembro, quem virá membro do clube do sexto round ainda concorre a 10 camisas do canal como essas. A luva vermelha do Bellator vai assistir a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube, né? Eu já defini o tema da primeira aula que vai ao ar na última semana de novembro. Nos próximos vídeos eu vou contar direitinho como vai ser tudo isso. Entre outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo pra entender tudo. Fechado? O último vídeo do canal foi sobre Conome Grego versus Rafael dos Anjos. Qual é a possibilidade? É real ou não é que esses dois finalmente se enfrentarem? É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.